E aí, pessoal? Hoje eu quero falar aqui um pouquinho pra vocês do filme do Uma História Star Wars, do Rogue One. Não assisti ele no cinema na época, ele é de 2016. Achei bem interessante, agora eu tô começando a ver todos os Star Wars, gostei muito da franquia. E esse aqui eu achei bem legal, e muito triste, porque apesar dele dar uma esperança, ele, né, sem dar spoilers, as pessoas já sabem o que acontece no final. Mas ele tá disponível na Disney, então eu resolvi falar um pouquinho aqui sobre ele e sobre o que eu achei mais legal. Eu gostei muito da história, eu achei o enredo muito bom, principalmente pra quem é fã de Star Wars, tem ali os easter eggs legais. E o que eu gostei muito também foi o elenco, porque o elenco, sabe, tipo, os Star Wars antigos, tá? Tinha o Harrison Ford ali, que era um famoso, né? Mas no Rogue One junta vários, então eu achei isso bem legal. Porque tem a Felicity Jones, que ultimamente ela tem feito vários filmes bem famosos. O Ben Mendelsohn, que ele fez o Una, ele fez o jogador número um, ele normalmente é um malvado. O Riz Ahmed, que também fez o Som do Silêncio, e fez o Una junto com o Ben, que eu achei bem interessante em ver um monte de gente junto, assim, e todo mundo muito bom, né? O Donnie Wynn, que ele, de cara, eu já reconheci, e fiquei, ah, será que é mesmo ele? E sim, ele é o grande ator do Weep Man, do grande mestre, de todos aqueles filmes de Kung Fu que eu assistia um tempão atrás, e era ele. Então, é muito show, sabe? E ele lá também, meio que luta, ele é um Jedi, mas ele luta um Kung Fu também. Tem o Mads Mikkelsen, que eu nunca imaginei ele no Star Wars, eu só lembrava dele como um vilão lá no Cassino Royale, do Z-07. Tem também o Forrest Whitaker, que é aquele cara com aquela voz, assim, bem... Como é que a voz dele é bem arrastada e rouca, né? Que ele é um ícone muito famoso. E, enfim, né? Tem muitos atores, mas achei esses principais muito show, verem todos juntos ali e fazendo um Star Wars, que não imaginava que isso ia acontecer. E esse filme se passa um pouco antes do filme que a princesa Leia rouba ali os planos da Estrela da Morte, né? Então, é legal que tudo fica conectado, eles conseguiram fazer uma coisa bem real. Eles usaram ali os... Ai, agora não me lembro se foi... Acho que foi com computação gráfica que usaram... Recriaram ali a princesa Leia e o... O coronel lá. E... Não ficou tão bom, mas eu achei, assim, que a ideia ficou legal, porque foi muito tri eles pegarem, na época, eles ali novinhos, né? Porque era pra ser que se fosse pegar depois o ator ou mudar o ator já não ia ficar tão legal. Achei legal essa ideia que eles tiveram. Então, nossa, acontece muita coisa. O filme é muito bom. Ele é bem interessante, principalmente pra quem gosta. E esses filmes fazem toda a diferença, porque eles conseguem trazer um gostinho a mais, mesmo depois de já terem muitos filmes, 11 filmes, né? Então, era só isso mesmo. Queria trazer aqui pra vocês um pouquinho do que eu achei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí